Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal, então rapaziada, hoje eu vou fazer o react, chamando a música do MC Nego Bode, tá ligado? Todo respeito, blindados, fit, MC Patrick, DJ Ronaldo, tá ligado? RS, Rolly, Prod, tá ligado? Vamos ver como é que tá sobrado de arte, se inscreve, deixa muito like, vamos porque eu vou marolar, papo reto. É o Patrick, é esse bicho, é aquele. Nego Bode, DJ Ronaldo RS. Hoje tem bailão, não tô pra confusão, quero me divertir, bora se distrair, liguei o meu rádio, chamei no contato, disse que sim, joga a rapa pra mim. De jet no bailão, tô de PMW, e o pique é de vilão, e a gata tá do lado, tô de copão na mão, e o beat é importador, sou cria de favela. Por Deus não está blindador, 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 por Deus não está blindador. Nego Bode, MC Patrick, DJ Ronaldo é hit. Hoje tem bailão, não tô pra confusão Quero me divertir, bora se distrair Liguei o meu radinho, chamei no contatinho Ela disse que sim, joga a raba pra mim É de jet no bailão, tô de PMW E o pique é de vilão, e a gata tá do lado Tô de copão na mão, e o kit é importador Sou cria de favela, por Deus não está blindado Por Deus não está blindado Nego bojo, MC Patrick, DJ Ronaldo é hit Eu gostei demais, uma coisa que eu quero falar pra MC Nego, tá ligado? Eu vou falar MC Nego, com todo respeito Ele e o teu flam muito diferenciado no flam único E esse beat é muito difícil de acompanhar, na minha opinião Os moleque se destacaram muito E o Patrick, puta que pariu DJ Ronaldo, tu tá de parabéns, todo respeito Eu não tô de parabéns, pelas pausas do beat Pra entrada da voz dos caras foram muito impressionantes Os caras tá pique artista, tá ligado? Eu gostei demais, uma coisa que eu vou falar pra eles aqui Eu nunca assisti o sonho deles, tá ligado? Não importa as críticas, tá ligado? Crítica que todo mundo tem, mano, tá ligado? Então foca no progresso de vocês Se alguém rir falar pra vocês Caralho, vocês estão cantando Vocês são malucos, mano Continua cantando Deus fez os loucos pra confundir os sábios Tá ligado, rapaziada? Então é isso, mano Muita fé em Deus E os menores destacaram pra caralho Cantaram pra caralho Descomentaram o que vocês acharam Fé em Deus, valeu Até o próximo vídeo, fé Tchau